e aí beleza a dica aqui do atlas só para quem joga no game envolva de 15 por 15 esses animais azuis que agora estão aqui no jogo se você os matar cara eles dropam muita coisa vou mostrar aqui ó deixar ele voltar aqui quando eu vou consertar meu arco e aí vem vindo ele de novo e vocês vão ver aqui quanta coisa tem dentro do bicho meu aí matei vamos lá e olha só tem itens muito bons né dinheiro munição bastante coisa legal e além disso ele dá muito muito recurso é muito recurso que tem dentro bastante coisa mesmo ficar alguns minutos aqui coletando os recursos beleza então se você gostou aí da dica ainda não inscrito no canal se inscreva no canal do carrinho deixa aí o seu like e ative o sininho falou um abraço do carrinho feito